Música Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Deus, o Senhor é imutável. O Senhor fala e não volta atrás. O Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. Nós fomos feitos a tua imagem e semelhança e através da graça estamos resgatando esta fé de crer que o Senhor está em nós e que o Senhor flui através da nossa oração. De que a tua presença é uma realidade. Não precisa ser sentida, mas sim crida. Nós somos chamados para viver por fé no fato de que o Senhor é invisível, mas é real. A tua palavra diz bem-aventura daquele que não viu, mas creu. E que se crermos nós veremos a tua glória. A tua palavra é clara em dizer que quando nós cremos que o Senhor existe e que é recompensador quando nós oramos. Algo acontece quando nós colocamos a nossa fé em ação de maneira profética. E nesses momentos santos, sagrados, debaixo do sangue de Jesus, perdoados, aceitos, amados no Senhor Jesus Cristo. E decididos a perdoar e abençoar a todos os oito bilhões de pessoas nesta terra. Estamos em comunhão contigo, na unção, na direção, na força onipotente do teu Espírito Santo. E a nossa oração tem muita eficácia, porque é pelos métodos de Cristo e pela habilidade do teu Espírito. Não tem como dar errado, Pai. A tua palavra é a verdade imutável. Passará os céus e a terra, mas ela não passará. E nela temos a lucidez. Nós somos o que está escrito aqui, não o que sentimos, vemos, tocamos, cheiramos. A verdade é a tua palavra, seja todo homem mentiroso, se a tua palavra é verdadeira. Firmar as nossas raízes, na rocha do está escrito e o também está escrito. Estarmos firmes na fé, sabendo que sem vacilar. Aleluia! Como dizem Tiago 1.5 ali, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não peça duvidando, como as alunos do mar que não recebem. Nós não estamos na dúvida. Nós não estamos escravos agora de nenhum lixo, nenhum fermento do mal. Estamos limpos agora pelo sangue, capacitados para crer. Por isso, na fé do Filho de Deus, como disse em Cártas 2.20, nós oramos. E essa oração, aleluia, percorre toda a terra na velocidade da luz ainda mais rápido. Sete voltas na terra, em um segundo é a velocidade da luz. Glória a Deus! Pai querido, grande é o Teu poder em nós que cremos. A Tua presença em nós, a Tua vida, vivifica os nossos corpos, nossa mente, emoções. E todas as áreas agora estão sob o Seu comando, através da oração profética que o Senhor nos inspire, nos unge e confirma. Tudo agora, sujeito a essa semeadura, não é a terra que decide, é a semente que decide como vai ser a planta. Está na semente todas as informações genéticas do que ela será. Assim, meu Deus, a semente é a Tua Palavra. É ela que decide que em Cristo somos prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo. Nossas vestes limpas, azeite transportando, pois a qualquer momento haverá o arrebatamento da igreja. Maranata, parabéns Senhor Jesus. E quando estamos aqui, queremos ser frutíferos, dar muito fruto para a Tua glória. Nesses momentos agora, muitos estão reunidos conosco. E com alegria, nós queremos profetizar o Teu Shalom. E a Tua luz divina agora vai destruir todas as trevas. Aonde há trevas agora, nós dizemos, haja luz. Aonde há falta, profetizamos doze cestos cheios. Declaramos, decretamos, em nome de Jesus. Aonde há doença, enfermidade, infecção, dor. Declaramos a saúde, sozo, completa. A saúde do Senhor, no corpo, na alma, no espírito. Declaramos a provisão na alma. Declaramos a salvação na família, a libertação dos vícios, da contenda. Todo o mal agora está saindo, batendo e retirada por sete caminhos. A Tua virtude agora é saradora, abençoadora. A Tua luz divina. Teu fogo está queimando todo o mal. E algo está acontecendo. O Senhor está enviando anjos. Vitória, vitória, em nome de Jesus. Vitória, vitória, em nome de Jesus.